Fala rapaziada, beleza? Vamos lá atualizar o videozão Hoje é dia 2 de agosto de 2023 E como eu sempre falo, né, quando muda o mês O tempo tá passando, viu? O tempo tá passando, já estamos se aproximando do final do ano Quem conseguiu fazer alguma coisa até aqui, conseguiu Quem não conseguiu, eu falo assim Minha meta é atingir, pagar as contas até dezembro Já tá chegando dezembro, beleza? Se você agora, nesse mês, ainda tá fazendo conta É difícil você pagar até dezembro Contas parceladas, né? Beleza, galera? Então vamos cuidar da vida Vamos nos programar, nos organizar Porque o tempo tá passando, pessoal O tempo voa Vamos tomar decisões Na nossa vida Vamos se levantar e vamos correr atrás Beleza, galera? Antes de iniciar o video Queria mandar um abraço aí pro Nenzinho Veloso Lá de Geminiano, Piauí Eduardo Ferreira de Souza Erlon Bezerra José Creodon Porfiro da Silva Marivaldo do Nascimento Tavares Sérgio Roberto Placidelli Botucatu, São Paulo Mário César Machado de Araújo Fortaleza, Ceará Marcelo Dias da Silva Felipe Felizardo Fortaleza, Ceará Paulo Leal Belém do Piauí Cícero Nogueira de Brito São Paulo E Valker Ferreira Lá de Morada Nova Galera, esse pessoal aqui É os patrocinadores do canal Pra você ser um patrocinador, galera É baratinho Só 20 conto Todos os vídeos desse mês Eu vou falar seu nome Beleza? Ou seja É um patrocínio de 20 reais por mês Nenhuma raio de televisão Nenhuma raio Nenhum canal de televisão Cobra só isso, né? A gente tem comércio Lá, minha mãe tem E a gente pra anunciar Paga 100 Acho que é 150 por mês E aqui Você vai pagar 20 contas Tem gente que vai dizer Eu? Isso é caro demais Lembrando que nossa audiência É nacional E... A rádio só é local E é 100 E cacetada Pra anunciar Beleza? Esses aqui são a galera Que já tá patrocinando Nosso canal E como é que eu faço? Tem um linkzinho na descrição Com o nome Rifa Que é a ação da miniatura Comprou o número da ação da miniatura 20 contas Além de tá patrocinando Ter o nome nos vídeos Vai concorrer a uma miniatura Nós vamos fazer o projeto da miniatura Do 113 Gradinha baixa Do mesmo jeitinho Arqueadazinha Vermelha Vai ficar show de bola Beleza, galera? Como o símbolo do canal é o 113 Eu ia fazer outro caminhão Mas fica sem lógica O símbolo Os inscritos acompanham o 113 Eu vou fazer um IFH? Não Vamos fazer a miniatura do 113 Na gradinha baixa Bonitinho Se o cara lá manjar de poste Nós ainda vamos botar uma carga de poste em cima Ou um container Cuida São João do Piauí Subestação aqui de São João do Piauí Acabei de finalizar essa viagem Eu não fiz vídeo nessa viagem Do início Pra poder atualizar Ainda tem um vídeo pra sair Antes desse Mas quando vocês vêm assistir esse É porque já saiu o outro Lógico, né? Agora Vazio Picos Piauí Eu fiz duas entregas em Picos Ontem de manhã Fiz duas entregas Em Floriano ontem À tarde Fiz uma na chegada de Floriano E fiz uma na saída de Floriano Lá pra Jerômeno E De Floriano Eu vim Itaueira Canto do Buriti Entrei Brejo Do Piauí E saí aqui em São João Cheguei aqui ontem E era oito e meia da noite Parei ali Jantei Dormi Vim agora cedo E agora são Oito horas e trinta e oito minutos E nós já estamos vazios Já estamos saindo aqui já Subestação De São João De São João Do Piauí É bem na chegada Quem vem de Picos Passou a ponta Primeira entradorzinha de chão E aí Vamos lá. XRE 300, dá uma máquina, pena que saiu de linha. BR 020 aqui, nós vamos sair agora. Espera o ano passado. Vamos lá. Esqueci que a cabeça tá pronta aqui, eu não quebro a bola. Vamos lá. 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 O que eu contei foi de uma carreta por R$16,00 Uma carreta de verdade Faz uma conta aí Um milhão vezes R$16,00 Um milhão de número O pessoal não faz conta não Eu acho que não Eles acham bom assim criticar Colocar defeito Lhe apontar, lhe acusar Mas não faz conta, não tem calculadora no celular deles Fulano fez Sorteu o caminhão dele Que valia R$300,00 por R$6,00 Faz as contas Um milhão de número a R$6,00 Faz as contas Bota na calculadora Bota na calculadora Mas está certo Vamos embora Cuida que está ficando de noite Pessoal tudo indica que A rotatividade aqui dos postes está diminuindo Vai chegando fim de ano Aí eles dão uma diminuída E o pessoal de Petrolina já ligou Pra saber se esse ano eu vou puxar o container Vou pra safra E eu confirmei que vou Pode ser que não Mas eles falaram que me carrega esse mês ainda Até o final do mês Me coleta Eu tenho que tirar as grades Até o fim do mês Eles vão avisar o dia Mas já deixou bem claro que é Dentro da quarta semana De ano de Arocho Ou seja, dia 20 para a frete Dia 25 para a frete Cada mês E aí eu tenho aqui Já coloquei 4 pneus da tração No caso eu coloquei 2 Tem 2 aqui E tem 2 alertados Já está lá É os 2 pneus duráveis Que eu comprei na internet Para nós testar Coloquei esses 2 da tração Eu mandei cobrir Era da tração Que é uma carcaça boa De tração Aí eu mandei cobrir outra tração Para me rodar até 60% Aí eu tiro Boto para carreta E boto um novo na tração Mas como é carcaça nova Então coloquei É bom E aí já anotei a quilometragem Vamos fazer o comparativo né Do Durable Para O pneu Durable com o pneu coberto Eu tenho 4 pneus durables No meu carro Só que eu nunca comprei De tração Nessa vez eu comprei Estava barato Pesquisei Todo lugar aí Era 3.200 2.800 Aí eu comprei ele Por 2.300 Em 10 Prestação A maioria das coisas galera Eu faço tudo a vista Mas pneu Pro desconto ser pouco Eu acho pouco O cara dá 50 reais de desconto Uma compra de 3.000 reais 50 reais de desconto Se vai comprar a vista Eu compro fiado Para o próprio caminhão E tá ganhando Mensalmente Só que eu compro fiado Controlada mesmo Tudo nos controles Nada de exagerar nas compras E aí O cara Tire-o 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 Vamos lá. Então é isso aí galera, vamos ficar aí na apreensão aí, qualquer coisa nós vamos fazer o horário esse ano. A safra é bom, você consegue fazer um capital, consegue pagar as contas até dezembro, que eu falo. Eu gosto de dezembro, não tá devendo a ninguém. Quando eu compro aqui, nem eu comprei agora o pneu em 10, ficou 10 de 400 e pouco. Foi 4 pneus. Não, 2 pneus, 10 de 400 e pouco. Então, ficou 400 e pouco, eu vou adiantando. Eu puxo a última prestação pra cá, que tem um desconto, eu ganho um desconto. Eu ganho mais, adiantando do que comprando as vítimas. Eu compro no cartão da Nubank, né? Fui cliente do Banco do Brasil dos 16 anos até hoje. Meu limite era R$ 2,8 mil e eu pedi limite, pedi limite, nunca me deram. Eu abri uma conta na Nubank, no ano passado, no começo. Meu limite hoje é R$ 13.500. Cartão de crédito é o pior coisa de você usar. Quando você não tem necessidade de usar e quando você usa de forma errada. Porém, caminhão, você tem que ter um limite alto. Pra você trabalhar com ele. Agora, eu não faço tudo no cartão. Aquele pneu que eu ia comprar no boleto, pra mim que eu trabalho de estar pagando, boleto, essas coisas. E aí eu compro no cartão. Só, é só pro caminhão o cartão. Pra eu não abastecer esse cartão de crédito, é tudo à vista. É serviço, não bota o cartão de crédito. Mas é pneu. Eu tenho limite de R$ 13.500 pra mim comprar pneu. Paga e paga dinheiro. Você pensa que é muita coisa. Você pensa que é muita coisa, mas se você comprar quatro pneus, já se põe R$ 10 mil. Ou seja, o caminhão tem 22 pneus. Se você comprar quatro no cartão de crédito, ir no Banco do Brasil. E no Banco do Brasil, eu não tenho limite pra comprar nenhum pneu. Beleza? Vamos que vamos. Deus quiser, vai dar certo aí. Dá um conto, pessoal. Quem quiser patrocinar o canal, clica no link. Clica no... Bota o celular em pé. Clica no título do vídeo aí. No nomezão. Vídeo e tal. Vamos pegar aí. Pã, clica bem em cima que vai abrir outro negócio embaixo. Aí, tem um link lá. Aí você clica, faz seu cadastro. Você coloca seu nome e a cidade. À frente do seu nome. Porque não tem a opção da cidade. Mas quando eu for falar aqui, eu falar seu nome. E o lugar que você mora. Beleza? Cuida! E o lugar que você mora. E o lugar que você mora. Obrigado.